Ataúro sai município, mas bem a eletricidade, sei lá que mate. Deputado bancada CNRT Ricardo Batista considera Governo lá e a preparação muda o estatuto Ataúro sai município Também a eletricidade se continua lá que mate. Também o membro do Parlamento sugere Governo a preparação de IAC. Antes muda o posto administrativo, será sai município. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso, porque a gente vai fazer isso, mas não vai fazer isso. A gente vai fazer isso, mas não vai fazer isso. Deputado Bangkada PD Adriano Dunasiminto Mousseteden Eletricidade e posto administrativo Balun Iacovalima Se continua lá com mate, também o governo resolve o problema Centro Casa Niña, Central Casa Parece que boa truma, la loja é neba Tamba nem a comunidade fatta em Hirakne Sempre enfrenta problemas de eletricidade Hatamba Preocupação Hirakne Ministro Assunto Parlamentar no Comunicação Social Francisco Zeronimo reconhece Condição atauruniana Nebe precisa duni goza ona direto no dar município Hatamba Atauru Horas ne goza ona Nessan município especial Nebe maquianaba Nebe precisa duni tamo manta Nessan bele Ahi Atauru la bele 12 horas de tempo Nebe pelo menos Nessan mocia cidadeli 24 horas Husisuku Hamutuk Atushatresin Ia Timor-Leste Falta suku hitunuluresin Macto ouindoron Sedauk acessa a eletricidade Husisuku hitunuluresin Ne Suku balun parado Ia faze instalação fio eletricidade Balutauona Becerin No balu rende Loque linha eletricidade Fátima Pereira Eleugayo GMN